Vai pra começar a lavar, será que o sol aqui não derreteu tudo não, hein? Vai pra uma partida ali o Brendon, olha o Brendon, levantou o Brendon na área, subiu, tentou a cabeça e sobrou na área do Zaquilão Braio. Levantou, vai bater na cara do gol, tomou e ligou. GOOOOOOOL! É do time do povo! Foi ele, Denilson Gol, Denilson Gol surgiu como um bólede, aproveitou o portugues, estava lá e todo atilheiro tem que estar na bola. E ele estava lá O Denilson, gol O Denilson, gol, vai pra rede E mete o gol dele, espeta o gol Faz o golaço aí, portanto O Denilson, tava o Denilson e o Gabriel Acho que foi o Gabriel, hein, Minandinha? Gabriel, Denilson, tava o Gabriel, Denilson É o Gabriel, Gabriel vai pra rede e mete o golaço Na Minandinha Fazendo o gol ali, portanto Gabriel, Denilson comemora, o Gabriel faz o gol ali Vai de novo o Gabriel, ó Vai de novo o Gabriel, ó O Gabriel, o Gabriel, o Gabriel, o Gabriel